De número 8 de Gálatas 1, diz assim Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue o evangelho que vá além do que temos seja anátema se mesmo um anjo vindo do céu ele não diz que era um ser humano mas diz um anjo, um ser, sabe, espiritual algo enviado por Deus ou alguém que morou no céu que conhece o céu, conhece Deus de face a face e se esse mesmo que conhece Deus de face a face ou a pessoa mais inteligente que você venha conhecer venha pregar o evangelho que não seja este evangelho deve ser considerado como anátema pecado deve ser considerado como maldição então nós devemos tomar muito cuidado com essa questão de observar ah, só porque essa pessoa está falando eu vou acreditar 100% pegue aquilo que foi dito veja se está ali inserçado sobre a palavra e aí depois você toma com verdade provar se aquilo verdadeiramente veio de Deus irmãos, porque da mesma forma que o inimigo veio para enganar, matar, roubar, instruir ele tem pessoas a seu serviço ele tem pessoas que o serve e eu já disse várias vezes aqui de pessoas que caíram em contos e você vê na televisão pessoas que foram enganadas por bilhetes premiados pessoas que acreditou naquilo que estava dizendo e não foi comprovar se aquilo que estava na mão se o bilhete era um bilhete verdadeiro o que precisava ser feito pegar esse bilhete é verdadeiro ou é? eu vou até a lotérica por favor dá uma conferida nisso aqui a pessoa ia pegar ia conferir ia falar assim olha isso é falso muitos se perdem por quê? porque acabam acreditando naquilo que não tem fundamento quando nós chegamos no livro de 2 Coríntios capítulo 11 o versículo número 14 vem uma palavra nos dizer que sinceramente nos assusta nos impressiona mas ela é verdade por mais que ela seja uma palavra dura e às vezes muitos de nós eu me incluo fomos enganados por conversas quando chega no versículo 11 versículo 14 o capítulo 11 de 2 Coríntios a gente vê aqui a confirmação ou a sequência do que lemos no livro de Gálatas capítulo 1 versículo 8 diz assim em 2 Coríntios 11,14 e não é de se admirar porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz ah aí você começa a olhar para essa palavra você começa a entender que de repente nem tudo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu mas vai chegar alguns que o próprio Senhor vai falar assim ó afasta de mim porque eu não te conheço alguém pode até dizer mas eu orei e a enfermidade foi embora a pessoa foi curada eu orei a pessoa foi liberta eu orei a pessoa cresceu uma perna eu orei eu orei ele falou assim olha você orou mas foi no meu nome foi eu que fiz aparta de mim porque eu não te conheço Deus usa e Deus faz milagre por causa da misericórdia dele não é porque eu estou pedindo mas ele faz por causa da misericórdia dele e se você for ver muitos homens de Deus vai dizer assim olha eu estou fazendo isso por causa do teu pai Davi não é por causa de você é por causa de alguém é porque alguém que foi chamado homem segundo o coração de Deus então muitas coisas acontecem na nossa vida não é porque nós merecemos mas porque o Senhor é misericordioso a graça é o tempo que nós vivemos se chama de graça porque é um favor imerecido é um favor de Deus em pessoas que não merecem graça é favor imerecido eu não mereço mas o Senhor me deu então tudo que se acontece eu tenho que vigiar porque o inimigo pode se passar por um anjo de Deus sabe porque ele age dessa forma? porque ele mesmo teve diante de Deus ele viveu com Deus se Deus um dia tivesse quando ele estava lá dar o exemplo de um anjo top diria Lúcifer mas o que que aconteceu? essa pessoa ela se sentiu tão importante no seu ministério que ela quis até ser melhor do que Deus ei olha o alerta aí eu nunca vou ser melhor do que Deus é por isso que Deus tem que ser o primeiro na minha lista e não o último é por isso que eu tenho quando eu estou com um problema a primeira coisa que eu tenho que me achegar é a Deus se não eu vou cair naquela situação da mulher de fluxo de sangue a mulher de fluxo de sangue doze anos vivendo daquele jeito uma menstruação que não parava se esvaindo gastou dinheiro com tudo gastou tudo o que tinha foi morar fora da cidade porque ela era vista como uma pessoa imunda não podia viver no meio dos outros foi expulso da sua casa expulso da sua família gastou tudo o que tinha mas um belo dia ela foi atrás de Jesus e ela só tocou a roupa de Jesus ela não precisaria ter gastado feito o que fez era só ir a Jesus e isso serve de lição para nós que muitas vezes nós corremos atrás do vento e a hora que não alcançamos o que queremos chegamos a Jesus falou assim eu estava te esperando desde o começo você se cansou à toa eu morri na cruz por você isso serve de lição para nós meu irmão e eu digo isso que tem muitas pessoas no nosso meio talvez aqui na nave pessoas que estão me assistindo agora que estão sofrendo e não sabem o que fazer essa mulher de fluxo de sangue não sabia o que fazer ela foi até Jesus ela foi até Jesus não foi Jesus que foi a ela não foi Jesus que foi até a casa dela Jesus foi em algumas casas sim mas não foi em todas e o Senhor nos diz aqueles que estão cansados oprimidos sobrecarregados estão com problema vem a mim mas nós muitas vezes não vamos e as vezes aparece alguém lá com uma luz sobre ela um brilho e aí você fala ai eu vou entregar minha vida para esta pessoa eu não estou dizendo que você não tem que entregar mas você precisa vigiar porque se nós o vigiarmos nós vamos entregar a nossa vida ao anjo de luz e esse anjo é satanás você está comigo amém? amém tem gente aqui viu a palavra de Deus é clara e vem nos trazer orientação eu não quero que você vá embora daqui sabe triste mas vá embora daqui com uma certeza que aquilo que você está fazendo está certo ou está errado ou precisa ser melhorado tanto na igreja quanto na escola nós precisamos ir para ser instruído porque aqui dentro o diabo ele pode entrar e ficar quietinho se ele fizer bagunça a gente ora manda ele embora eles tem que sair mas e lá fora? então nós vemos a igreja para ser instruído para vencer lá fora porque aqui dentro o inimigo não vai bagunçar e se ele tentar bagunçar ele vai ter que sair porque a igreja ora as cadeias quebram as coisas acontecem mas e lá fora quando eu estiver sozinho? se eu não tiver a instrução desta palavra eu vou estar lascado e muitos de nós tem se envolvido com as coisas do inimigo e tem comido gato por lebre tem ficado com o falso e deixando de lado o que é verdadeiro irmão se não tiver na palavra de Deus deixa de lado há uma busca muito grande nos últimos dias de milagres todos nós buscamos um milagre mas o milagre tem um custo tem um preço que foi pago por Jesus e o custo de Jesus tem compromisso nós precisamos ter compromisso Jesus é Senhor do domingo é Senhor do sábado Ele é Senhor de todos os dias eu tenho que buscar o Senhor todos os dias não é só quando eu tenho um problema que eu tenho que buscar o Senhor disse assim olha eu estou a porta aí nós precisamos abrir nessa noite Ele está batendo na sua porta Ele está batendo no seu coração pedindo licença para você Ele bate Ele não é igual ao inimigo que arromba que força que impõe não Ele quer ser convidado entra na minha casa entra na minha vida entra na minha família abala as estruturas e que estrutura é essa que a música fala é a estrutura que eu construí sobre o meu eu nós muitas vezes confiamos e muito em nós eu confio na minha oração não meu irmão a sua oração só vai ter poder se tiver Jesus no negócio irmão você acha que as pessoas aí fora não rezam não falam com Deus quantas pessoas não estão dentro da igreja das igrejas do mundo e a palavra de Deus fala assim nossa aquela igreja deve ser santa e Deus vem e fala assim olha são muitos os chamados muitas pessoas vão estar lá dentro mas eu mesmo vou escolher bem pouco são muitos os chamados e poucos os escolhidos irmão você já pensou que eu pastor posso estar vindo na igreja na igreja e no dia de ser arrebatado a minha comunhão com Deus estava falha era só aparência e eu posso ficar para trás eu conheci a Bíblia toda você falava um versículo pá tá aqui pá como o diabo conhece a Bíblia mas não pode ser salvo pelo poder de Deus nós devemos tomar cuidado é algo que Deus está nos orientando porque eu tenho certeza que muitos terão vitórias nessa semana sabe por quê? porque esta palavra vai te capacitar vai te dar condições de vencer as armadilhas que o inimigo armou para você a busca de milagres sem esforço sem compromisso nós temos aqui na igreja vários empresários e eu quero dizer para você eu vou responder por eles esses empresários da igreja não contrata não paga salário para quem não tem compromisso se você está trabalhando em uma empresa sabe por que o patrão te mantém empregado? porque você tem compromisso com aquilo que ele pediu para que você fizesse quer ver uma coisa agora? agora vai doer a palavra de Deus diz assim ide por todo mundo pregai o meu evangelho a toda criatura a seara está pronta mas são poucos os ceifeiros nós somos uma pessoa de compromisso estamos pregando a palavra de Deus para alguém ou estamos usando o Facebook e outras mídias para construir muros entre pessoas ao invés de construir pontes que ligam relacionamentos irmãos eu quero dizer um negócio para você esse negócio de entregar folheto na rua no semáforo nos lugares o evangelismo de pessoa por pessoa isso nunca vai acabar mas a mídia ela é um canal de evangelização cuidado quando você compartilha um convite para alguém para vir na igreja olhe para aquilo que você postou sabe por que? porque isso quando você compartilhar um convite que eu coloquei lá olha compartilha isso aí para que outras pessoas venham na igreja também olhe para o que você escreveu antes porque se não essa pessoa que você compartilhar esse convite fala assim eu vou na igreja essa pessoa essa pessoa é uma linguaruda fofoqueira vive alfinetando todo mundo eu que não vou nessa igreja cuidado cuidado anjo anjo de luz anjo de luz sim mas não é anjo de Deus conhece a palavra o diabo também conhece a única coisa que ele não vai ser salvo irmãos o senhor está vindo buscar a igreja e o meu comportamento pode me deixar de fora e o seu? pode? ou é só o meu comportamento que me deixa de fora? aquilo que eu falo o senhor fala de fonte a nossa boca que é fonte que tem que jorrar só um tipo de água quanto tipo de água tem que sair da nossa boca? tem saído bênção oração maldita sabe mas do outro lado tem que sair como que é? como tem sido a nossa vida? irmãos para alguns hoje nessa face da terra na face da terra nesse exato momento tem pessoas morrendo e essa pessoa que morreu não está ouvindo essa palavra e talvez essa pessoa que está morrendo de não ter ouvido essa palavra está morrendo sem Jesus está indo para o inferno e tem muitas pessoas que nos cerca que está morrendo espiritualmente que não vai para o céu e Deus vai cobrar de nós porque muitas vezes nós já fomos incomodados para falar de Deus para ele e não falamos porque tivemos vergonha e se nós tivermos vergonha aquele que se envergonha do senhor aqui também o senhor terá vergonha dele lá posso ouvir um amém? amém é algo muito sério e quando nós chegamos sabe na questão de compromisso as empresas elas demitem pessoas que não tem compromisso sabe quando cai as vendas de alguma empresa eles vão falar assim o que nós vamos mandar embora você acha que é mandado embora a pessoa que é mais importante ou a que a pessoa é menos importante o primeiro critério a analisar que eu já fui dessa área é a que a pessoa que menos dá resultado é número eu era o número do banco você é o número na sua empresa se você não corresponder com a expectativa da empresa ele vai te cortar vai mandar embora e vai colocar uma outra pessoa no lugar quando vai se cortar alguém vai se demitir alguém vai se demitir alguém que não tem compromisso como a empresa esperava e as vezes meu irmão nós queremos as grandes bênçãos de Deus mas o nosso compromisso com Deus é pequenininho ah pastor mas o tamanho do grão de mostarda a fé você sabe como que faz para ter fé ouvir a palavra de Deus você tem lido a palavra de Deus você tem jejuado você tem orado tem estado próximo com o Senhor tem participado do corpo de Cristo alguns critérios para você falar e eu falar que a minha fé é do tamanho de um grão de mostarda o grãozinho é pequeno mas dentro de uma semente pequena daquela tem uma grande árvore a minha fé é pequena então você tem dado grandes estruturas é algo para pararmos para pensar quando chegamos no livro de Mateus capítulo 20 versículo 29 nós vamos entender mais um pouquinho disso e aí nós vamos entrar naquela história ao caminho de Jericó versículo 29 está aqui no data show saindo eles de Jericó uma grande multidão acompanhava Jesus então saindo de Jericó acompanhava Jesus uma grande multidão e eis que dois cegos em outras passagens fala que é um eu não estou aqui para falar do número mas estou falando do poder de Deus se é um ele cura um se é dois ele cura dois se é uma multidão ele alimenta a multidão então não importa o importante que está em questão é o poder de Deus eis que dois cegos versículo 30 assentado à beira do caminho tendo ouvido o que Jesus passava clamaram primeira coisa que eu quero analisar com você nesse versículo de número 30 pessoas cegas não é simplesmente aquela que não enxerga pode ser aquela que não quer ver muitos de nós estamos diante de um problema diante de uma situação da nossa vida e vamos deixando para lá irmão se nós não resolvermos o problema quando pequeno quando um brotinho nós vamos ter que ter disposição para arrancar e cortar uma árvore cego muitas vezes não é aquele que tem falta de visão não é a deficiência mas é aquele que não quer enxergar não quer ver não quer mudar e a igreja meu irmão sabe é o lugar de transformação é o lugar de milagre é o lugar de cura é o lugar de bênção e se você está aqui porque eu vou ser abençoado amém mas é no lugar de transformação é o lugar que você entra como uma lagarta preso num casulo e sai daqui voando é o lugar onde você tem que se transformar eu não faço mais o que eu fazia por quê? porque eu fui transformado pela palavra de Deus a palavra de Deus tem que mudar nossa vida meu irmão eu quero que você pare diante do seu espelho espiritual e pergunte espelho espelho meu eu cresci na minha vida espiritual ou continuo sendo nanico irmãos cada palavra que nos vem é um alimento que nos fortalece uma criança ela é alimentada e ela começa de bebezinho e vai se desenvolvendo aí você vai falar mas eu sou adulto mas você continua aprendendo os antigos eles contam da história que eles viveram mas não deixam de aprender aquilo que é moderno aqui na igreja tem muitas senhoras aqui que eu nasci numa transição antes de mim não tinha celular de uns anos para cá bem curto porque eu sou novo ainda chegou o celular e hoje não se faz nada sem celular tudo está no celular máquina fotográfica não usa mais filmadora não usa mais e o celular serve até para ligar que o que se menos faz no celular é ligar você não liga o número normal não liga mais você fala por whatsapp você grava a voz tem um monte de coisa que você fala serve ainda para ligar por enquanto ainda serve a tecnologia o avanço e tem pessoas aqui na igreja que não tinha celular a minha mãe eu vou falar da minha mãe meia meia de idade ela usa aquele aparelhinho faz um 21 ela falou assim Osmira eu estou pensando em comprar um celular eu falei não compra isso mas você não vai sair do whatsapp para não eu preciso modernizar quer o negócio quer tirar foto é aquele biquinho assim deixou de aprender não mas não esqueceu as suas raízes a tecnologia tem que ser usada para crescimento e não para destruição aqui nós começamos a ver que cego é aquele que não quer fazer o que é certo mas prefere ficar na sua cegueira fazendo o que é errado ainda não desenvolveu não cresceu a beira do caminho muitas vezes é aquela semente que o passarinho comeu lá na outra passagem das sementes beira do caminho é eu e você muitas vezes que não queremos caminhar o cego não caminhava porque ele ficava ali pedindo esmola ele dependia das outras pessoas ficava esmolando mas o senhor passando aquele caminho falou a partir de hoje você não vai depender mais dos outros eu vou te dar uma condição que você vai depender de você mesmo e é isso que Deus está falando para mim e para você ei para de ser crente só seis horas pedir oração é muito bom precisamos dessa rede de oração porque nós vemos a história de Pedro que orou as cadeias se abriram as coisas aconteceram mas nós não podemos viver como crente seis horas o que é crente seis horas? você vai na igreja hoje seis horas por mim? seis horas vocês oram lá por mim? seis horas? seis horas não lá é sete e meia muitas pessoas vivem na sombra dos outros nós precisamos ter a nossa vida com Deus precisamos orar pelos outros? claro que precisamos o próprio Jesus falou para os discípulos assim olha vigia ora comigo aqui pelo menos uma hora foi ali voltou pegou eles dormindo o próprio Senhor Deus em Jesus Cristo pediu intercessão então não é errado pedir intercessão mas errado seria eu só depender dos outros ser ali um pernilongo para se alimentar precisa do sangue de alguém irmão você não é carrapato você não é chupança você não é sabe mutuca você não é você tem valor o sangue de Cristo está sobre a tua vida você é uma pessoa vitoriosa não aceite menos não aceite para a tua vida menos do que a Bíblia fala do que você é não aceite e as vezes aceitamos nós lemos a Bíblia ouvimos a palavra de Deus quando chegamos em casa alguém fala para a gente você está mal ele fala é estou uma porcaria está nada Jesus morreu por você você é mais do que vencedor em Cristo Jesus não aceite aquilo que te falam quem está falando para você é mentiroso é o pai da mentira é o diabo devemos acreditar naquilo que Deus fala o testemunho que Deus tem de mim o que Jesus fez por mim e por você ele veio do céu meu irmão o rei que em outros lugares ele tinha que receber um ser humano como oferta uma pessoa bonita como oferta ele veio e morreu por mim e por você tomar posse disso a gente tem que acreditar em muitas coisas que não deveria acreditar a palavra de Deus às vezes tem ficado para o segundo terceiro quarto plano porque o meu irmão a minha irmã esse conselho irmão cuidado cuidado com os conselhos ah ele tem uma luz sobre ele nós falamos quem é o anjo de luz aqui o diabo se transfigura ele se aparece ele se apresenta como anjo de luz você acha que ele atrairia alguém se ele aparecesse com um tridente uma capa preta por fora vermelha por dentro com o rabo o tempo de lance você acha que ele vai atrair alguém? não ele vem como bonitinho oi tá linda hoje hein gatão que bíceps é às vezes não tem nada tá caído pra baixo mas a mina já o inimigo age dessa maneira sorrateiramente ele vai tirando o nosso chão na hora que a gente dá por conta fundou perdeu tudo foi assim no jardim do Ed conversinho Eva você é a mulher mais linda do jardim do Ed claro a única foi conversando 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 Deus falou assim é vocês perderam o paraíso e o inimigo quer fazer você perder o paraíso que Deus já te deu mas diga pra ele aqui não aqui tem Jesus na minha vida aqui tem o sangue do cordeiro sobre mim diga pra ele mas ele vai vir ele não vai desistir de você não vai desistir de mim ele não desistiu de Jesus três vezes ele tentou ele resistiu a Deus depois das dez pragas ali Deus teve que matar ele endurecendo o coração e matou dentro do mar irmão o inimigo é perseverante ele não desiste facilmente mas ele está encontrando nos crentes de hoje crentes frouxos que no momento que tem uma luta parece um marimbondo levanta a voz Senhor Jesus pra cima de mim não sangue de Jesus está na minha vida eu vou vencer porque Cristo venceu por mim e a força não é minha Filipenses quatro vezes fala eu posso todas as coisas porque é Deus que me fortalece e vai pra cima meu irmão e vai pra cima Davi estava diante do gigante ele era pequenininho tinha quase a minha altura não era tão bela quanto eu né mas estava ali o gigante lá você acha que ele correu? Deus estava na vida dele e ele mesmo falou eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos você não luta com a sua força mas você luta em nome do Senhor dos Exércitos você não está sozinho você e Deus é maioria é invencível o versículo 30 conclui no finalzinho dele e eles clamaram eles gritaram irmão às vezes na igreja a gente tem dificuldade de dar um glória a Deus sabe tudo bem que eu eu falando eu desafino mas eu não vou economizar um glória a Deus meu irmão de jeito nenhum eu não vou economizar um glória a Deus porque ele merece toda a glória por mais que a minha voz não é boa mas é o melhor que eu posso oferecer pra ele eu não tenho que oferecer aquilo que você acha melhor porque aquilo que você acha melhor pode não ser o melhor que eu tenho pra dar mas o meu melhor eu vou oferecer então quando eu dar um glória a Deus eu tenho que dar um glória a Deus glória a Deus Senhor que aquele glória vem lá de dentro e não aquele glória a Deus que nem mexe com a boca assim glória a Deus glória 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 vai pegar fogo um dia isso aqui glória um dia isso aqui vai ter que falar assim pessoal deixa eu pregar deixa eu pregar deixa eu pregar deixa eu pregar nós somos vergonhosos nós somos vergonhosos quando o time faz um gol a gente faz até as crianças chorar na hora que grita mas quando chega na presença de Deus é tudo econômico eu fico imaginando Deus economizar pra mim pra você Deus me dá da mesma forma que eu estou oferecendo pra ele irmão eu estou semeando na obra de Deus se for pra dar um glória a Deus dá um glória a Deus assim pro vizinho falar assim hum que inveja inveja branca viu gente se é que existe isso glória a pessoa fala assim um dia eu vou dar um glória a Deus dá aquela limpada na garganta glória a Deus aleluia uh ah irmão nós tivemos um congresso lá eu mandei pra você foi mais ou menos uns três minutos quatro minutos só de glorificar lembra disso teco juntou todo mundo assim meu irmão três seis mil pessoas assim lá e todo mundo você acha que alguém lá estava preocupado com a pessoa que estava do teu lado não é nada filho não importa eu quero é Deus e nós estamos num lugar que a gente pode gritar que a gente pode louvar que a gente pode se entregar clamar a Deus eles clamaram e olha teve gente perder e fala cala a boca ceguinho tá trabalhando tudo bem que ele enxergava né mas quando a gente quer alguma coisa a gente não para a gente não desiste então não desista de clamar a Deus Senhor meu Deus olha pra mim Senhor chame a atenção de Deus se todo mundo olhar pra você legal mas grite até o Senhor olhar pra ti fale com ele até ele até Jesus falar assim quem que é esse cara que está gritando aí isso eu não quero falar dois ceguinhos estão parados ali tá ó o que que eu faço tira ele da beira do caminho traz ele no meio do caminho ei Deus quer tirar alguém que está na beira do caminho está olhando todo mundo passar está contando o milagre está contando a bênção dos outros mas a sua você não tem conseguido saia da beira do caminho até quando até quando você vai ficar contando o milagre dos outros ah você viu fulano lá hum recebeu uma bênção e se viu o outro conseguiu um emprego você tem que ser o milagre o Deus dele é o meu Deus se é meu Deus é seu Deus é o nosso Deus senhor filho de Davi tem compaixão de mim por que que ele falou filho de Davi porque ele conhecia a palavra se alguém perguntar assim por que que Jesus é conhecido como filho de Davi pode encontrar pessoa do nosso meio que está chegando hoje na igreja com cinco anos de idade que não saiba aí ela tem que ir para a escolinha bíblica lá a professora ela vai orientar e fala olha ele é filho de Davi porque ele vem da descendência o tatatatatatatatara a avó dele era Davi você entendeu por isso que ele fala raiz de Zezé mas quem que é esse tal de Zezé eu conheço o Gessi que é aquele sabonete Zezé era o pai de Davi raiz é porque veio de lá irmãos essas perguntas você tem que fazer fazer pesquisa no Google vai lá pergunta para o Google pergunta para ele quem que é raiz de Zezé o que quer dizer isso aí aparece um estudo daquele tamanho assim você fala assim vamos ver se eu acho o menor como que vai aprender gente é uma história a palavra de Deus diz aqui no 31 mas a multidão os repreendiam esse repreender eu quero trazer para o mundo moderno vai na igreja de novo está tendo um caso está tendo um caso lá estou e é lindo ele quer saber o nome eu posso te dizer Jesus aleluia aleluia ou glória irmãos nós encontramos vai na igreja Deus não está fazendo nada por você é claro que não você está dando ouvido para essa pessoa você não dá ouvido para a palavra a pessoa sabe tudo das coisas do mundo você não sabe nada das coisas de Deus a Bíblia se fizer assim não faz agora que eu não quero que suje o chão mas se fizer assim vai cair aí cai um negócio aqui vai cair picotinho sabe aqueles que marca assim para você achar fácil então cai aqueles negocinhos folha colada semana que vem eu vou pedir para um irmão o irmão aí a Bíblia dele para pregar eu vou dar uma olhada sem picotinho essa semana vai ser a semana da limpeza irmãos reconhecendo a palavra raiz e Davi porque ele sabia de onde tinha vindo nós precisamos conhecer a Bíblia irmãos me perguntarem eu vou falar para você a pessoa que me perguntou está na nave perguntou assim como você faz para receber a palavra de Deus como você faz para pregar eu falei para pregar é que eu já li a Bíblia então eu falo Deus o que o Senhor quer que eu fale para a igreja quando Ele não me direciona olhando para uma situação ou outra que precisa de uma orientação de uma forma geral eu falo Deus que palavra que eu te levo que palavra que eu entrego para a igreja aí Deus eu estou lá falando com Deus Deus põe um pardalzinho para cantar eu falo ah já sei os pássaros não a juntam em celeiro mas o Senhor supre todas as necessidades eu vou pregar isso é que a igreja está precisando e talvez se eu pregasse isso era que você estava precisando hoje por isso que eu estou dizendo aí passa alguém lá padaria não sei das quantas nem só de pão vive o homem eu conheço a palavra Deus vai ministrando e mas se não falar assim eu vou ouvir uma pregação e se não falar assim eu vou ouvir uma música de evangelho e se não falar se não falar ele vai falar não tem jeito é com ele o negócio a igreja é dele muitas vezes eu cheguei aqui na igreja com um papel para pregar e como hoje está fugindo tudo aqui eu escrevi porque eu tenho que ser uma pessoa vigilante vigiar tomar cuidado escrever aquilo que eu vou falar para não falar besteira para não falar coisa errada está escrito mas eu não vivo não ando em cima disso aqui porque a palavra de Deus já está aqui a melhor palavra de Deus não é aquela que está na Bíblia a melhor palavra de Deus é aquela que já conseguiu escrever na tábua do meu coração aquela que já conseguiu escrever na tábua do seu coração essa é a melhor palavra porque essa marcou a sua vida essa está fazendo diferença na sua vida essa é a melhor palavra multidão repreendia alguém vai falar para você vai na igreja de novo você parece biata o que tem lá o que tem lá mas em contrapartida quando eles ouviam isso sabe o que eles falavam diferentemente de algumas pessoas que falam assim você vai na igreja de novo sua vida não muda aí cada vez que você vai lá você arruma brinco para o seu marido você arruma brinco parece uma boca de lobo sabe fedorenda a palavra de Deus me diz assim que quanto mais eles repreendiam mais eles gritavam mais eles buscavam irmão quando o inimigo se levantar contra você é que você está no caminho certo já ouviu aquele ditado quanto mais eu oro mais assombração aparece quando você anda na contramão você vai encontrar tudo que está vindo lá você anda na contramão do mundo você está indo para o céu e não para o inferno se você está indo para o céu é o contrário do inferno então você vai encontrar tudo quanto é tipo de porcaria e aí é hora de você falar assim não eu não quero isso porque quem sabe aonde quer ir não para em qualquer lugar quem sabe o que quer também não aceita qualquer coisa aí você tem que olhar você está parando em qualquer lugar você está aceitando qualquer coisa começa a olhar para a tua vida a multidão repreendia mas eles gritavam cada vez mais o versículo gritavam gritavam cada vez mais Senhor filho de Davi tem misericórdia o que significa misericórdia é o coração de Deus na minha miséria 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 córdia coração o coração de Deus na minha miséria ai Senhor misericórdia é o coração de Deus na miséria misericórdia tem a misericórdia de nós então parando Jesus os gritos a perseverança a busca a constância fez Jesus parar a nossa persistência o nosso desejo a nossa busca tem que fazer Jesus parar ah o pastor não olha para mim meu irmão o pastor é homem Deus é onipresente ele está em todo lugar eu posso ser falho mas Jesus jamais vai falhar com você você está saindo aqui com uma orientação para tomar cuidado porque tem gente que vai falar para você e Deus me trouxe agora aqui esse emprego não é para você essa faculdade você não vai conseguir não tenta fazer isso não compra aquilo não faz aquele outro a pessoa às vezes você que tem o dinheiro você que tem a condição mas aí levanta uma legião de invejosa você fala assim ah se eu fosse você eu não comprava isso eu falei aí você fala para ela se eu fosse você eu não ia comprar mesmo você não tem Deus não te deu porque tem algumas pessoas que você tem que podar na raiz porque você sabe que a pessoa para nem colir o diet vai emagrecer o óleo de algumas criaturas é uma inveja pura e você tem que vigiar para isso você não vai falar isso para qualquer um mas tem gente que você sabe que está ali querendo ver a tua ruína querendo o marido querendo a esposa que você tem e quer te destruir e está ali sabe em cima feito uma sarna passa um lipcídeo alguma coisa e mata esse trem aí Deus só abençoa a vida de Abraão quando ele tirou o véu de perto dele o véu da frente dele você sabe como que chama Ló Ló significa véu Ló escolheu achando que era o melhor lugar mas o melhor lugar está naquilo que Deus está não importa onde você está você e Deus é maioria então tem coisas como Abraão teve que se separar de Ló para Deus abençoar a tua vida você vai ter que se separar de alguma coisa que você acha importante segura aí tem coisa importante que está atrapalhando você subir o degrau da sua vida tem coisas que você acha importante que está impedindo Deus de agir porque isso está entulhando o Deus que mora dentro de você alguma coisa vai ter que sair para Deus poder fazer cada vez mais ele gritava Jesus então parou e o interessante disso meu irmão que Jesus sabia quem era o cara ele sabia o que o cara precisava ele sabia tudo mas ele chegou diante daquele cego dos cegos aqui e falou para eles assim o que você quer que eu te faça você acha que Deus não sabia que aqueles dois estavam precisando enxergar que estavam precisando ver o mesmo acontece da gente ei deixa eu falar um negócio para você que está aqui na nave ou você que está me assistindo agora você e eu nós precisamos falar para Deus o que nós queremos o fato de vir à igreja não resolve o teu problema o fato de Jesus ter chamado ele para estar perto deles não resolveu o problema mas o problema precisou ser apresentado a Jesus o que queres que eu te faça o que quereis tem muitos aqui na igreja que está aqui há muito tempo precisando a benção mas nunca falou para Deus Deus eu preciso disso e é dessa cor é desse jeito eu quero isso por causa disso eu quero isso por causa daquilo de explicar para Deus os seus motivos meu irmão eu canso de fazer isso eu quando vou lá brincar de florzinha que eu vou para o vaso eu não fico eu não fico olhando para o azulejo Deus sabe das minhas necessidades eu fico falando com Deus é o momento de conversar com Deus ao invés de ficar pensando porcaria eu fico falando com Deus oh Deus sabe aquilo lá Senhor sabe aquela pessoa visita ela lá Senhor ela está precisando do Senhor eu falei com ela Deus visita lá essa pessoa visita lá faz um milagre lá Senhor ela está precisando oh Deus me capacite me dê condições de fazer a obra do Senhor não do meu jeito Deus mas do jeito do Senhor aproveitar os momentos da vida sabe eu vou dar uma dica para você tem bíblias de áudio coloca a bíblia lá no seu celular coloca o foninho de ouvido e vai ouvindo a palavra de Deus a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus isso vai te dar fé vai te dar autoridade você vai agradar a Deus sabe tem alguns canais da televisão para não dizer todos tem que ser banidos porque está desconstruindo a família a palavra de Deus continua nos ensinando que quando ele falou o que quereis que eu te faça Jesus queria ter um particular queria ter uma conversa com ele Jesus queria um diálogo Jesus é uma pessoa ele precisava conversar e o Espírito Santo é uma pessoa ele sente dor ele conduz ele impede e nós precisamos falar Espírito Santo eu queria te falar agora ele vai falar assim fala o que eu já sei que ele mora aqui dentro e aí se ele já sabe de tudo se eu contar uma história diferente daquele que ele sabe ele vai falar assim vamos começar nossa conversa já começou inventando aí para com essa não inventa não eu sei que você passou eu estava aqui quando você sofreu isso então quando for conversar com Deus com o Espírito Santo dê nome às coisas Senhor meu pecado é esse fala o nome do pecado eu sou guloso em casa cada mistura eu como dois ovos Senhor era para comer um só abra com Deus fala com Deus aquilo que ele já sabe ele mora dentro de nós e nós economizamos falamos mas Deus o Senhor já sabe aquele meu problema fala o nome do problema eu estou vivendo isso Senhor eu não quero viver isso o Senhor sabe eu não fiz isso por querer eu tropecei nessa situação me ajuda ah você fez alguma coisa errada que você sabia que era errada como Caim planejou matar o irmão é alguma coisa assim você sabia que era errada e foi lá e fez Deus vai perguntar para você nessa noite Caim cadê o teu irmão ou melhor aplicando para o dia de hoje qual foi o pecado que você cometeu fala comigo se abra comigo o Senhor ele quer te perdoar ele quer consertar ele quer que a tua vida venha se consertar com ele saia dessa situação e venha para cima venha para perto de Deus não se afunde mais não e o interessante disso meu irmão que quando nós chegamos no livro de Deuteronômio capítulo de número 8 versículo 2 nós vamos entender algumas coisas fantásticas que está acontecendo na nossa vida eu quando li esse versículo eu falei Jesus eu preciso eu preciso parar e meditar nesse versículo e parei meu irmão tomei uma surra do tamanho de um bonde será que existe essa classificação de tamanho Deuteronômio capítulo 8 versículo 2 diz assim olha Deus fazendo com que ele se recorde recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou pelo deserto esses 40 anos para te humilhar para te provar e para saber o que estava no teu coração se guardarias ou não os seus mandamentos irmãos tem coisas que Deus vai permitir vir na nossa vida para que nós venhamos provar o nosso amor por ele se o amor for um amor superficial materialista a primeira vez que Deus dizia não que não vai dar para nós o que nós estamos pedindo vai fazer igual uma criança birrenta esse que faz assim devia estar tomando mamadeira espiritual papinha e tem crentes no mundo todo que tem 40 50 anos de igreja que está comendo papinha ainda não sabe não cresceu em toda aprovação cai em todo problema desiste e recomeça de novo quando Deus fala assim olha Deus pode me provar porque aqui dentro de mim mora o Senhor aqui tem tua presença pode vir o problema pode vir a situação como nós temos essa palavra pode vir a aprovação eu não vou desistir de Deus posso perder tudo Jó foi assim se você olhar para o livro de Jó Jó não participava das festas da família porque quando foi destruído morreu os filhos eles estavam em uma festa e o pai não estava os filhos estavam fazendo festa sozinho o pai não estava lá que bom que não estava né que senão teria caído a casa dele em cima junto ele foi provado em nenhum momento da vida dele ele se revoltou contra Deus falando para a pessoa se vê esse Deus aí fiz tudo certinho vou na igreja oferecer um holocausto para meus filhos para me pecar e Deus foi lá e matou todo meu filho ele falou sim ele apartou da família apartou da esposa que falou assim amaldiçoa esse Deus e morre Deus falou assim você está louca mulher amaldiçoa Deus e morrer vi nu desse mundo não vou levar nada e é uma verdade às vezes nós viemos não trouxemos nada para esse mundo brigamos por tudo que conquistamos aqui não levamos nada ah e a minha casa aí não sei o que lá e fica aquela briga dos infernos para não falar outra coisa mais moderna e aí de porra e não leva nada eu nunca vi caixão com gaveta é hora que eu já fiz enterro hein gente nunca vi caixão com gaveta não leva nada fica tudo aí Jó em nenhum momento ele falou mal de Deus para alguém mas ele falou para Deus assim falou Deus olha eu quero que seja tirado do calendário o dia que eu nasci eu não sei onde está a alegria o ventre da minha mãe poderia ser meu túmulo eu poderia ter morrido lá essa conversa ele teve com Deus essa briga ele teve com Deus ele estava falando com quem poderia resolver o problema e às vezes nós nós não falamos com alguém que resolva o nosso problema mas começamos a falar para os outros que piora o nosso problema passamos a ser fofoqueiro devemos parar para pensar um pouquinho Deus tem vitória tem milagre para a nossa vida tem tudo preparado o céu está cheio daquilo que nós queremos mas nós estamos nos contentando com a migalha que encontramos nesse mundo nessa terra provar Deus queria saber o que estava no coração daquele povo e você sabe o que tinha no coração daquele povo murmuração pergunta que não quer calar tem murmuração no seu coração será que isso não vai nos fazer morrer no deserto será que essa murmuração não está impedindo eu de conquistar as promessas de Deus para a minha vida irmão sabe porque que essa palavra vem nessa noite porque a partir da manhã porque a sua segunda-feira vai ser diferente se você praticar o que você aprendeu no domingo se eu aprendi no domingo mas não pratiquei na segunda-feira perdeu todo o problema não tem nada você perdeu tudo mas aquilo que eu aprendi no domingo se eu começar a praticar na segunda-feira eu vou ter vitória na minha vida o que eu estou dizendo para você nessa noite é que Deus quer fazer de mim e de você alguém curado alguém vitorioso alguém cheio de bênção alguém que quando ora cura alguém que não está à beira do caminho mas está caminhando para vencer conclusão de tudo isso o Senhor tem a solução mas muitos muitos eu e você e muitos morrem no deserto porque não preferem clamar não preferem gritar para Deus muitas vezes nós gritamos para o vizinho muitas vezes nós contamos a nossa história amargurada triste até choramos por uma pessoa você não sabe o que eu estou passando blá 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 e Deus está ali do lado vai chegar a minha vez essa pessoa vai falar comigo vai chegar blá 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 aí vai para casa fica triste vai lá na casa do outro sabe e Deus está ali ai eu vou ser o terceiro então não fui o primeiro vou ser o terceiro aí oitenta ai agora eu vou ser o oitenta e um nunca chega a vez de Deus Deus tem estado em qual ordem da tua vida no momento da sua conversa em qual ordem está na minha vida pastor o senhor está pregando isso é porque o senhor sempre fez assim não meu irmão eu não sei se eu falei para você mas a palavra que veio aqui antes de chegar em você deu uma surra em mim eu não sou o bonzom eu sou cheio de falha como você mas eu tenho uma responsabilidade de te ensinar e para poder ensinar alguém eu tenho que aprender primeiro e para alguém aprender primeiro eu tive que sentar eu tive que apanhar e o pai sofre no lugar do filho eu estou sofrendo primeiro para que você não venha sofrer depois Jesus sofreu de primeiro para que eu não venha sofrer as minhas experiências com Deus tem que ajudar as suas experiências e as suas experiências vai ajudar alguém processo o deserto não é o lugar de morte é o lugar só de passagem e eu acredito que aquilo que você está vivendo com Deus você não está passando você já está saindo em nome de Jesus amém fique de pé um pouquinho abençoo